Aaaaahaaaahaaahaaaaaahaaaaahaaaahaaaaah Fica aqui... Hum... Óh...não tem ninguém aí não irmão! Lógico que tem!!! A luz vai de cima da sessó A luz vai de cima da sessó Olha o que aconteceu ali! Tá louco rapaz, tá louco? Queira a vida! Tá louco, ó o que você fez aí rapaz? Pega aqui ó franguinho, fica a calma Cê é louco rapaz! Calma aí o que você fez aí ó O que você fez aí ó Aaaaaaaah É só uma piada fora irmão Que piada o que rapaz? Você não gosta de piada? Você tá louco mesmo? Conta pra ele aqui a piada então. Deixa a piada. Vai entrar na sala. Adivinha. Maluco pendurado no lustre. Adivinha. Maluco vira pro cara. Ô meu, o que você fazendo aí em cima? Ô mano, eu sou o lustre, eu sou o lustre. Agora, agora, agora. Ele falou, desce daí. Se eu descer a luz, apaga, apaga, apaga. Olha a piada do Piu. Pera aí, Caminho. Pera aí, é que ele conta muito bem, velho. Pera aí. Calma aí, viu, João? Você é muito nervoso, velho. Fica assim... Calma, mano. Calma, calma. Fica calma, velho. Não vai embora, não. Tá devendo alguma coisa àquela piadinha. Ah, do doido? Ah, do doido eu não te contei, não? Vou pra caramba. A do doido é sensacional, velho. É ignorante. Pode contar. Ó, tinha dois dois que conversam, certo? Ah, sensacional. Aí um rolou pro outro, falou assim, eu sou o Jesus. Logia. Tá caminhando, né? E aí? Aí o outro falou assim, você é Jesus? Ele falou, é, eu sou o Jesus. Quem foi que te falou isso? Aí o outro doido respondeu, Deus. Aí ele falou, é, eu te faço. 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 Tá louco? Tá louco? Olha o que você fez com a minha camisa aqui. Você tá louco? Calma, calma. Calma o quê? Calma que eu vou tudo morado assim agora e agora? Calma que eu vou ir lá na entrevista. Você é bravo? Eu sou bravo. Olha o que você fez com a minha entrevista. Vai mais entrevista assim agora. Calma. Calma. Calma, velho. Calma, mano. É só uma piada. Calma. Calma, meu. Calma, meu. Calma, meu. Calma, meu. Se inscreva no canal.